Até o dia 13 de dezembro, os beneficiários do Bolsa Família, que estão há mais de dois anos sem atualizar as informações no Cadastro Único, devem procurar um centro de referência de assistência social para fazer a revisão cadastral. Vamos saber mais detalhes com a repórter Isabela Azevedo, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Cerca de 1 milhão e 200 mil famílias precisam atualizar as informações para continuar recebendo benefícios. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Caroline Paranaíba, coordenadora de benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social Combate à Fome. Coordenadora, o que fazer para atualizar essas informações? As famílias devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ou o setor responsável pelo Bolsa Família no município e atualizar o cadastro com os documentos de cada pessoa da família. Ela deve levar, especialmente do responsável familiar, o CPF ou o título de eleitor. Das outras pessoas da família, também é importante levar esses documentos. Mas pode-se levar a certidão de nascimento, certidão de casamento, RG, comprovante de matrícula das crianças na escola e, em especial, um comprovante de residência. O que acontece com quem não atualiza as informações? Quem não atualizar as informações até 13 de dezembro desse ano, pode iniciar 2014 com benefício bloqueado. E o que isso quer dizer? As famílias não vão conseguir sacar os benefícios se não atualizarem o cadastro até 13 de dezembro desse ano. E se persistir, depois é cancelado? Sim, as famílias terão ainda até 14 de fevereiro do ano que vem para atualizar o cadastro, mesmo que o benefício esteja bloqueado. Quem não atualizar até 14 de fevereiro, já começa março com o benefício cancelado. E aí não vai dar para poder sacar o benefício. Fazer um alerta, é bom fazer um alerta para não deixar para a última hora, então, né, Carolina? Sim, as famílias devem, então, procurar o CRAS na sua cidade com esses documentos de CPF ou título de eleitor e todos os outros documentos que a família tiver, procurar o CRAS para atualizar o cadastro e ficar atento às informações que o Ministério tem enviado no comprovante de pagamento de benefício e uma correspondência que o Ministério mandou no início desse semestre, em agosto ou setembro, convocando essas famílias para atualizar o cadastro. Perfeito, coordenadora. Muito obrigada pelas explicações. Lembrando, então, que o prazo vai até dia 13 de dezembro para atualizar as informações e continuar recebendo o Bolsa Família. Mais informações estão no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que está aí na sua tela. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações. É bom ficar atento ao prazo.